Salve, salve galera, Luiz Nari em mais um vídeo para o canal Udu Luiz, seu canal de variedades aqui no YouTube e como é um canal de variedades, o assunto de hoje são facas, exatamente isso mas não é qualquer faca não pessoal, esse kit de faca aqui eu comprei no AliExpress na loja oficial da Chittu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, estava em uma promoção excelente, rolou aí semana passada ótimas ofertas, mês passado melhor dizendo, ótimas ofertas na AliExpress com grandes descontos e um dos grandes descontos estava nessas facas aqui, esse kit com 10 facas galera, eu paguei aí R$197 já com envio não foi taxada, chegou aí em 25 dias corrido para mim, muito rapidinho, eu não me aguentei galera eu tirei do pacote porque eu queria ver a qualidade das facas, se era tudo aquilo que estava mostrando no site de vendas aliás, o link está na descrição do vídeo para quem quiser conferir e comprar essas facas aqui esse kit aqui que eu peguei com 10 facas, mas você pode pegar kits com menos facas, com 8, com 6 ou até mesmo 1 unidade tem até dica aí de presente para você que não sabe o que dá para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio que gosta de churrasco, compra uma faca bacana dessa aqui e eu fiz questão de mostrar para vocês como que ela veio aqui na caixinha porque muita gente tem curiosidade, ah, importar faca, será que chega, será que não chega então ela vem aqui numa caixinha, vem bem embalada, vem em outra embalagem aqui ela vem em um plástico nas pontas para evitar que de repente a faca venha cortar a embalagem no transporte, enfim, então pode comprar tranquilo que ela vem bem embalada e como eu falei para vocês, na descrição do vídeo estou deixando links aí para vocês aproveitarem outro detalhe importante, ah, como é que eu pego essas promoções então galera, para estar ciente dessas promoções, não tem como ficar postando vídeo a todo momento então lá na descrição do vídeo também estou deixando links para os grupos do canal, nas redes sociais principalmente no WhatsApp, sempre que aparecem essas ofertas loucas e insanas eu jogo lá e você recebe em primeira mão, principalmente no WhatsApp bem pessoal, comentado rapidamente a respeito das facas, vou mostrar para vocês a qualidade dessas facas claro, vou desembalar todas elas aqui, mostrar em detalhes mas vou pegar uma aqui como exemplo, elas são de aço inoxidável e você deve até se perguntar, nossa, que facas, como são caras essas facas então pessoal, esse kit aqui que eu peguei nessa super promoção de 200 reais você acha em preço normal hoje aí na faixa de 400 reais lá no site porém galera, no mercado livre, essas facas aqui custam quase 800 reais esse kit com 10 facas, como vocês estão podendo ver os prints aí mas olha só o nível dessa faca galera, olha só parece até eu gravando ali deixa eu trazer bem pertinho para vocês para vocês perceberem o nível de acabamento dessa faca Chitu são lindas demais para quem gosta de churrasco, gosta de colecionar facas de repente é um super presente, como eu falei para vocês, você pode comprar uma unidade, duas olha só o acabamento elas são feitas em aço inoxidável, então não vai enferrujar vem super afiadas olha só que coisa linda deixa eu tentar dar um foco melhor aqui para vocês verem os detalhes olha só são marcações a laser aqui na lâmina ah, você deve estar falando ah, será que são afiadas? fazer aquele teste, aquele teste básico aí, né olha só são super afiadas e claro eu vou testar essas facas, eu vou fazer outros vídeos usando aí no dia a dia, no churrasco, enfim mas sim outra oportunidade aqui, recebi agora, quero mostrar para vocês como eu falei, recebi aí via AliExpress chegou em 25 dias corridos e não foram taxadas bem, vou pegar aqui, vou tirar todas as facas aqui e mostrar aí com detalhes cada uma delas para vocês perceberem o que vem nesse kit quais são as facas que vem nesse kit de repente você está interessado em comprar um kit com 10 facas 8 facas, enfim para dar de presente para alguém ou até mesmo uma unidade vai poder conhecer melhor esse material a qualidade até lá nos grupos do Whatsapp tinha muita gente falando ah, quando receber as facas manda aí para a gente saber a qualidade e tal porque eu até comentei no grupo que eu tinha pego na promoção olha a ponteira que eu falei para vocês ela vem com uma ponteirinha de plástico justamente para não perfurar a embalagem não tem risco no transporte mas olha só galera que faca linda demais cada faca tem um detalhe olha perfeita essas facas galera e como eu falei para vocês super afiadas, olha super afiadas olha muito afiadinha um fio perfeito show de bola bem, vou desembalar todas elas aqui para mostrar com mais detalhes para vocês tá bom? então bora lá então galera bagunça organizada aqui está todas as facas que vieram nesse kit de 10 facas detalhe uma dessas facas veio com a bainha acredito que seja a faca do chefe lá no site na página de vendas tem o nome de cada uma dessas facas essa aqui por exemplo é de 3.5 polegadas para remate tem outras facas aí para corte de carne enfim até mesmo uma faca de pão olha só que charme pessoal essa faca de pão aqui ó vou até melhorar o foco para vocês perceberem o nível da faca de pão olha só que coisa mais linda pessoal os detalhes da lâmina ali perfeita demais vou ver para vocês essa faca aqui veio com a bainha que eu acredito que seja a faca do chefe a faca do principal se eu não me engano essa faca lá no site somente ela está R$70 com envio também se você não tem grana aí sobrando quer comprar uma faca top pelo menos para ter uma faca top você pode comprar ela ela veio com a bainha olha só de proteção claro aqui eu vou comprar também aquele suporte para eu colocar essas facas mas aqui agora tudo bem servido de faca em casa não terei mais problema nenhum com facas olha só que coisa linda então como tal vamos para vocês cada faca dessa aí tem um nome tem um tamanho lá no site na página de venda do Aliexpress na loja oficial da Sheetoo você consegue conferir cada uma das medidas dessas facas os nomes delas enfim olha essa outra aqui pessoal vou arrumar o foco aqui manual para vocês olha só para quem estava curioso lá nos grupos do canal será que ela tem boa qualidade não tem tem excelente qualidade pessoal vou fazer aquele teste do papel olha só super afiada tem até que se cuidar para não se cortar super afiada mesmo você sabe que cortar papel apesar de ser o papel ser frágil sabe que uma faca para cortar do jeito que eu estou cortando assim na diagonal a faca tem que estar muito bem afiada ou chega a arrepiar os pilos aquele barulhinho esse barulhinho de papel sendo cortado então galera fica aí a dica para quem quiser comprar faca né no Aliexpress pode pegar dessa loja é um produto realmente premium muito 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 boa qualidade o cabo muito bom e aquilo que eu falei para vocês já no Brasil essas facas custam pelo menos o dobro do preço se não mais podem procurar aí no Mercado Livre facas Chitu vocês vão perceber o preço delas no Brasil então vale a pena estar importando para quem tinha dúvida então essa foi a ideia do vídeo praticamente um um box e primeiras impressões claro assim que eu fazer um churrasquinho alguma coisa aí vou trazer mais detalhes das facas sendo utilizadas para fazer o corte da carne enfim mas com certeza vai dar aquela deslizada linda demais a faquinha as faquinhas perfeitas estou bem servido de faca aqui em casa agora tá joia então é isso foi a dica do vídeo espero que tenham gostado qualquer dúvida soma o nosso comentário assim embaixo lembrando mais uma vez que na descrição desse vídeo aqui você encontra todos os detalhes que você precisa saber a respeito dessas facas onde comprar cupom de desconto enfim e também se ficou alguma dúvida como falei soma nos comentários abaixo valeu abração galera até o próximo vídeo e nos encontramos no youtube fui